Vou fazer um vídeo explicativo de como funciona um supercharger. Tem muita gente que não entende a diferença entre o funcionamento dele e do turbo. O carro está desligado. Vou virar o contato, vou usar o FuelTech, o Hall Meter e o carro original. Então, ligando o contato. Anunciou o FuelTech, o Hall Meter funcionando. Acende a manterna. Da partida. O carro liga. Estabilizou. Aqui eu tenho... Rotação, ó. 900 RPM no carro. A sonda corrigindo a mistura normal. Aqui ela está um pouco fria ainda, até ela começar a funcionar. Então, o que acontece? Vou mostrar aqui. Conforme eu vou acelerando gradativamente, o motor vai subindo. Aí vocês podem ver que não sobe pressão. Eu acelerei o motor até o limite de corte. Pressão medida. Vamos ver aqui, ó. Zero. Agora, da mesma forma, eu vou acelerar o motor, porém eu vou acelerar bruscamente. A gente já vai ter uma pressão aqui, ó. Parado com o carro dentro da oficina. Ele já sobe pressão. Agora eu vou mostrar por que isso acontece. Aqui a gente tem o compressor, que seria o supercharger, ligado direto na correia do motor. E aqui, não sendo do corpo de borboleta. Quando eu venho aqui e acelero gradativo, ele abre. O motor chega lá no seu limite de rotação, 6.500 giros, sem sub-pressão. Agora, ao contrário, só acelerar rápido. A corboleta abre, deixando passar ar e vai sub-pressão. Esse é um Astra GSI, com cabeçote feito em bancada de fluxo. Escapamento inteiro inox, desde o coletor até a ponta lá atrás. Tem um kit nitro instalado também. Um compressor MP62. Instalado na MVS Preparações. O coletor de admissão inteiro feito em abonilha. O anjo da TBI. E toda a instalação, preparação e acerto. Feito aqui, na MVS Preparações.